Muito boa noite, sejam bem-vindos a este Jornal de Domingo. O Governo entregou esta tarde ao Parlamento a proposta do Orçamento do Estado para 2024, conforme manda o enquadramento legal. Um orçamento segundo o Governo, focado em cinco pilares fundamentais que sustentarão a estratégia do Executivo para a criação de um país mais inclusivo, mais produtivo e livre da pobreza extrema. Olavo Correia já fez saber que perspectiva-se com este orçamento mais investimentos para tornar as instituições cada vez mais eficientes e o desenvolvimento do setor privado para impulsionar o crescimento da economia cabo-verdiana, mas também o desenvolvimento do capital humano com apostas na educação, formação profissional e ensino superior, capacitando os jovens para assumirem a liderança em áreas do saber e da inovação. Lembrar que a proposta do Orçamento do Estado para 2024 já foi socializada com os parceiros sociais, com as centrais sindicais e o patronato apresentarem posições divergentes, sobretudo no concernente à atualização salarial na administração pública e também no setor privado. Esta segunda-feira, o vice-primeiro-ministro Olavo Correia vai falar à comunicação social, apresentar as grandes prioridades da proposta do Orçamento do Estado para o ano econômico de 2024, o principal instrumento de gestão do país.